Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui é o Dr. Bruno Benigno falando. Sou urologista, uro-oncologista especializado no tratamento do câncer. E hoje nós estamos aqui, sábado, dia 21 de outubro de 2023, para executar mais uma cirurgia, tratar mais um dos nossos pacientes. Dessa vez é um senhor de 58 anos, sem nenhum sintoma, que acabou descobrindo um PSA alterado, valor aproximadamente de 4, durante um check-up de rotina. Fez o exame de toque retal, não achamos nenhum nódulo. Fez a ressonância, que achou o nódulo suspeito e ele foi submetido à biópsia. A biópsia mostrou um câncer de próstata de agressividade intermediária, que naquela escala de Gleason, chama Gleason 7. Isso coloca esse paciente num risco intermediário de ter metástases, um risco baixo, mas um risco considerado ali entre 3% e 9%. Por que isso é importante? Porque tradicionalmente, quando nós vamos tratar pacientes com doenças dessa característica, nós temos duas opções. Ou a cirurgia, que é a prostatectomia com a robótica, ou a radioterapia com o bloqueio de hormônio. No caso dele, pelo fato de ser um paciente jovem, 58 anos, sem comorbidades, nós optamos pela cirurgia robótica. Mas qual é a particularidade nesse caso e por que eu estou fazendo esse vídeo? Nós temos que individualizar o tratamento. Nem todo paciente com câncer de próstata Gleason 7 de risco intermediário vai receber o mesmo tipo de tratamento cirúrgico. Antes da cirurgia, nós aplicamos um cálculo de risco chamado nomograma. No nomograma, eu vou colocar idade do paciente, fatores de risco familiar, nível do PSA, agressividade do câncer na biópsia e a quantidade de fragmentos com câncer de todos os que foram removidos da próstata dele. No caso desse nosso paciente, foram 11 fragmentos. E o nomograma, ele dá para a gente qual o risco da doença ter rompido a cápsula, qual o risco da doença ter infiltrado os gânglios, os linfonodos. No caso do nosso paciente de hoje, esse risco de ruptura da cápsula foi de 30%, o que é relativamente alto. E segundo, a chance dele ter um gânglio comprometido, e aqui eu não estou falando de metástase, eu estou falando do gânglio que saiu da próstata e foi para o linfonodo, que são estruturas do tamanho de um, menores do que um grão de feijão e que ficam ao redor de todos os órgãos do nosso corpo. No caso dele, o risco foi de 9%. E isso faz com que eu, o cirurgião, tenha que mudar a estratégia de tratamento. Numa cirurgia padrão de próstata, nós retiramos a próstata e uma área de gânglios de cada lado da próstata. A isso nós damos o nome de linfadenectomia. Mas no caso dele, como o risco foi de mais que 5% de ter gânglios comprometidos, nós vamos fazer uma linfadenectomia estendida. Então eu vou retirar não só uma área de gânglio de cada lado da próstata dele, eu vou tirar três áreas de gânglio de cada lado. Mas por que isso? Porque quando eu aumento a extensão da cirurgia, eu também aumento a probabilidade de tirar focos de doença que poderiam ficar escondidos depois e ser um foco de retorno do câncer. Então a linfadenectomia estendida é um procedimento que não é feito para todos os pacientes. Mas em alguns casos, como o do nosso paciente de hoje, nós podemos indicar. Tradicionalmente, essa técnica que eu acabei de descrever, ela é usada de forma padrão para os homens que têm o câncer de próstata de alta agressividade, que são aqueles com o glissom 8, 9, 10, aqueles que a doença já francamente rompeu a cápsula da próstata. Mas no glissom 7, nem todos os pacientes precisam dessa técnica modificada. Então a mensagem final desse vídeo é importante que o cirurgião tenha todas as informações antes da cirurgia e que nós utilizemos essas ferramentas de cálculo de risco de forma a individualizar o tratamento e não simplesmente olhar para a biópsia e falar olha, glissom 7, não vou retirar os gânglios. Não, em alguns casos, homens com glissom 7 também precisam ser submetidos a essa técnica de linfadenectomia estendida. Espero ter ajudado com essas informações para você chegar no seu médico um pouco mais informado e perguntar para ele, olha doutor, eu tenho glissom 7, no meu caso, tem ou não indicação de fazer essa técnica de linfadenectomia estendida. Visite o nosso canal no YouTube, nós temos mais de 600 vídeos educativos, muitos deles sobre câncer de próstata, tenho certeza que alguns deles vão ajudar você nas suas dúvidas e que você chegue mais preparado para um momento tão difícil quanto esse. Espero realmente ter ajudado, obrigado pela atenção e até a próxima! e até a próxima!